Música Hora da loja mais charmosa de decoração aqui de Porto Alegre Que é a Love T Gente, vocês não tem noção o que é essa loja Essa loja é um lugar mágico E a gente entra aqui e fica encantada E eu ouço isso de todo mundo que vem aqui E vou mostrar as novidades da semana pra vocês Me digam, se a gente não morre com essa coleção de pratos Se não é maravilhosa Tudo aqui é muito charmoso, é muito lindo E inspira a gente a deixar a casa linda Que é isso aqui gente, esses porta-petiscos E olhem como eles fecham bem com esses jogos aqui Que podem servir de suplá, jogos americanos Olhem como são lindos Hoje em dia eu vou mostrar novidades por aqui E tem muita coisa nova que chegou Eu vou passar pro lado de cá Pra mostrar pra vocês Esses organizadores aqui Esse aqui ó, tem também no azul Que está ali ó Tá? Hoje tô mostrando só novidades Olhem esses Porta Copos que lindos E olhem que são essas caixinhas Eu vou até colocar aqui pra mostrar pra vocês Olhem como elas são lindas Pra gente guardar joias, acessórios E elas vieram com o porta-retrato combinando Então isso aqui pra quarto Ou pra uma sala é bárbaro Bom, vamos falar um pouquinho das térmicas Que a gente usa muito nessa época E aqui tem térmicas lindas Olhem aqui ó Chega daquela térmica Cafona Que a gente usa pro mate Ou pro chá Isso aqui é demais, não é? Bom Seguindo aqui ó O caminho das novidades Eu preciso mostrar pra vocês Essas canequinhas aqui Ou xícaras Como vocês quiserem Que são super especiais Elas tem também ó No vidro transparente Olhem como elas são charmosas Com chocolate quente E aqui nós vamos seguir Mais o nosso caminho Ó Essa aqui também é uma térmica Super refinada Pra gente montar aquela mesa De cacazinho De chá Quero uma atenção super especial Pra essa louça aqui ó Olhem que louça linda Isso gente A Love It também tem louças Pra nos enlouquecer E olhem que é esse jogo americano Aqui embaixo Essa suqueira Nos copos Também é demais A gente vai agora Aqui pro azul Tiffany Porque tem Umas novidades Que eu preciso mostrar pra vocês Que são esses copos aqui ó Que tem Pra vinho Tem pra água Tem pra champanhe E eles são incríveis Nessa linha dos Tiffany's também Temos os abacaxis A Love It Ela é toda assim Segmentada por cores Então é muito fácil Da gente fechar Porque tu encontra A turminha dos rosas Dos amarelos Dos verdes Do azul marinho Do Tiffany E nós vamos finalizar Esse nosso passeio Aqui ó Mostrando Mais algumas louças Que a Love It recebeu Como esta Como esta aqui Que tá incrível E convidando vocês Pra vir conhecer Essa loja Bárbara Aqui em Porto Alegre Que é um lugar Realmente único Não existe nada No gênero Aqui na Na nossa cidade A Love It Que é uma loja Atrás tem um café Maravilhoso Que tem brunch Em sábados Também Um brunch Assim ó Gente De babá De bom E também Ela faz pequenos eventos Até casamentos Pequenos A Love It Fica aqui na Marilã Quase esquina Com a 24 de outubro E nós queremos você aqui Tchau